O novo portal www.eband.com.br leva toda a credibilidade jornalística das emissoras do grupo Bandeirantes para a internet Tem um portal de entretenimento e uma central com todos os vídeos da Band Sem contar com as emissoras do grupo Bandeirantes de rádio e a melhor transmissão esportiva da TV brasileira Acesse agora www.eband.com.br